A gente se conheceu no ônibus, eu voltava da escola e ele voltava do CPOR, que na época ele fazia CPOR. Aí a primeira vez que a gente se encontrou, eu só vi ele olhando pra mim, assim, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o olho dele, sabe? Que é bem verdinho, né? Aí passou, eu achei ele bonitinho, mas a gente não tinha se falado. Aí, não sei se foi uma semana, um tempo depois, a gente se encontrou na integração da macaxeira. Quando eu olhei pra ela, é engraçado que eu pensei que se eu não falasse com ela naquele momento, talvez eu me arrependesse depois. Deixasse uma boa oportunidade passar, porque eu já tinha visto ela novamente, achei ela muito bonita. Por que não falar com ela? Aí, foi muito engraçado esse dia, porque minha cantada foi tosquíssima. Aí ele falou comigo a primeira vez, ele tava segurando a farda, assim, na mão. Aí falou uma coisa que ele disse que não queria que falasse, que ele teve vergonha. Aí eu tava estudando pra prova, tava lendo o livro, olhei pra ele, assim, e disse, sim, e daí? Algumas pessoas, algumas pessoas mais íntimas, sabem o que eu disse nesse momento, mas eu prefiro não falar. Mas foi isso, eu me encantei, porque eu achei ela linda. Comecei a conversar com ela e achei ela incrível. Desde então, todos os dias, todos os dias mesmo, sem exagerar, eu me surpreendo com a pessoa que tá do meu lado. Aí, um tempinho depois, a gente conversando, marcou de se encontrar, foi pro cinema, e aí a gente começou a ficar, mas já foi o namoro. Desde então, a gente não parou mais, até hoje. Eu sempre falava, assim, nas minhas orações, eu pedia a Deus que eu encontrasse alguém que fosse realmente pra mim. E parece que ele escutou e entregou o Bruno, né? Porque a gente, como eu te disse, foi muito espontâneo, nunca a gente planejou nada, a gente nunca escolheu. Simplesmente foi acontecendo, desde quando a gente se conheceu, até hoje, como eu te disse, a gente nunca parou de se falar. Todos os dias a gente se fala. Até nesse momento que a gente não tinha nada sério, a gente sempre falava todo dia, sempre tava muito junto. Então, realmente foi acontecendo, e desde o primeiro momento que a gente se conheceu, parece que eu já sabia, tava no meu coração, que ele era o amor da minha vida, pra sempre. Só que eu sempre queria fazer a surpresa, né? Eu sempre achei muito bonito, e como eu não tinha feito um pedido de namoro, eu me sentia mal pela falta desse marco. Eu esperei uma data importante, eu queria que fosse um grande evento, aí eu esperei minha formatura. Ninguém sabia de nada, ninguém, ninguém, ninguém sabia de nada. A única pessoa que sabia do pedido era eu. Aí, quando chegou na formatura, acabou a formatura, aí eu comecei a disfarçar. Fingir que, ah, tava querendo tirar foto só minha, tirar foto do meu pai, aí dava o celular pra ela tirar foto. Pra ela ficar bem incomodada, pra ela não desconfia de nada. Aí, do nada, eu meio que com desdém, eu disse, pai, tira uma foto nossa. Aí, ele foi tirar. Aí, foi engraçado que eu apontei pra ela, pra ela vir pra outro lugar. Aí, ela virou o rosto assim, pra olhar, e quando ela virou o rosto, eu me joelhei. Tirei a aliança do bolso, que eu já tinha comprado há muito tempo, fazia um ano que eu tava com a aliança já. Aí, quando ela virou, eu pedi ela em casamento. Ela ficou toda nervosa, começou a gaguejar. Foi um momento que eu acho engraçado, porque toda vez que eu tento lembrar, eu não consigo lembrar com a exatidão. É como se o tempo tivesse parado ali, a emoção ao máximo. O Bruno é uma pessoa muito divertida. Ele é amoroso, carinhoso. Ele é meu parceiro pra tudo, meu melhor amigo. Ele é muito protetor também. Acho que a principal característica dele é essa, é a proteção. Ele também é muito agitado. Você pode ver, agitadíssimo. Ele é uma pessoa de ouro, um coração maravilhoso. Por fora, ele tem essa casca dele de bruto, de brabinho, mas na verdade ele é um... Um gato e um manhoso. Ela é engraçada, ela é muito engraçada. Ela tem um jeitinho... Ela é muito brincalhona, muito elétrica. Ela é muito amiga. Ela dá mais pelos outros do que os outros dão pra ela. Ela sempre se sacrifica muito. Ela... Tudo que ela faz, ela busca o onze. Ela faz muito mais além do que o necessário. Pra ela, nunca nada tá excelente. Sempre tem que ter aquele a mais. Ela é muito talentosa. É impressionante como ela consegue fazer coisas simples e se tornarem incríveis. Extremamente sensível. Extremamente sensível. Ela toma muito as dores dos outros. Ela não suporta ver as pessoas que ela ama sofrendo, se sentindo mal. Ela sempre tá preocupada em ajudar. É assim que iris é. Meu amor, esse momento que a gente tá vivendo é único. A gente tava vindo pra cá e falando sobre isso, né? É. Eu imagino todos os dias da minha vida com você. E eu tô muito feliz de a gente estar vivenciando tudo isso. Sou muito feliz por ter visto o nosso crescimento esses anos todos, né? Quando a gente se conheceu, a gente era ainda criança, adolescente, né? E eu fico muito feliz em ver toda a nossa evolução, todo o nosso crescimento. E mais feliz ainda de poder dividir tudo isso com vocês. E esse é o primeiro passo do resto das nossas vidas. E eu tô muito feliz de viver isso contigo. Eu te amo muito. É uma promessa. Uma promessa que todo dia eu vou tentar ser um pouco melhor pra você. Vou me esforçar o máximo possível pra nosso relacionamento, nossas carreiras, nossas vidas, nossos futuros filhos. Tudo correu muito bem. Porque a felicidade que você me passa, a alegria, o prazer que é estar com você, eu espero poder passar da mesma maneira. E retribuir todo o amor, todo o carinho, toda a dedicação, todo o trabalho que você teve. Porque nada do que eu fiz desde que eu conheci você eu fiz sozinho. Você sempre tava ali do meu lado, me apoiando, me ajudando. Em coisas supérfluas de trabalho, coisas importantes, como foi o meu TCC. Eu só espero retribuir você por tudo que você fez pra mim. Eu te amo muito e quero passar o resto da vida com você. Essa música é uma música que desde o início do nosso relacionamento eu sempre escutava, né? E ela vai encaixar muito com o dia do nosso casamento. Que é aquela largotudo se a gente se casar domingo. Na praia, no sol, no mar. Ou no navio a navegar, né? E também tem uma partezinha que eu acho muito bonita. Que ela fala assim, de pouco em pouco a gente foi erguendo o nosso próprio trem. De tanto não parar, a gente chegou lá. Do outro lado da montanha, onde tudo começou. Onde sua voz falou, onde você quiser eu vou. Então assim, tudo encaixa perfeitamente. E foi essa música que eu gravei pra colocar. Quando tive passar, fiquei paralisado. Tremi até o chão como um terremoto no Japão. Um vento, um tofão, uma batedeira sem botão. Foi assim, viu? Me vi na sua mão. Me vi na sua mão. Perdi a hora de voltar para o trabalho. Voltei pra casa e disse adeus a tudo que eu conquistei. Coisas eu deixei só pra te falar. Largo tudo se a gente se casar domingo. Na praia, no sol, no mar. Ou no navio a navegar. Num avião a decolar. Indo sem data pra voltar. Toda de branco no altar. Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, eu sei que há Uma história pra sonhar Pra sonhar Uma história Uma história Uma história Uma história Amém.